Todo mundo cantando junto, porque é aniversário a gente só faz uma vez no ano, então a gente tem que estravassar, tem que comemorar. Vamos lá! Oh, coisa boa! Chega lá, senhor. Tudo bem? Parabéns, toda feliz, muito bom, antes de mais nada, tá? Essa música, é a linda música que a gente costuma fazer, dadas especiais. E aí, só rebaixando, que faz, para o solo, de um, é pra você, senhor. Oh! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou tecatar, e aí. É pra você, senhor. Já terei muito livre. Janta lá, então sai do mundo com o seu. O salário é de todos Quando você chega a luz Não é só se você sente Você e você e aí 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 Tantos sorrisos por aí Você que nem o meu Tantos horários Me olhando e eu crescer Tantos vidros A vida foi mudada Se deu a imensão Sorte a nossa Vem os olhos Me olhando e eu crescer Eu não me vi Eu não fui Eu não fui Eu não fui Eu não fui Sorte a nossa Vem os olhos Eu não fui Eu não fui Eu não fui Eu não fui Essa é a outra Eu não fui Eu agora Eu não fui Você e aí Você e aí Dez ou dez, me perdoe, me perdoe, me sinto Eu não confio, não, que eu vou dar Se o meu Deus possa, seja nossa